Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos e vindas à 15ª edição do Ciclo Jovem Cientistas Sociais. Desde 2005, o Centro de Estudos Sociais organiza este ciclo anual de conferências para conhecer e discutir trabalhos de investigação produzidos dentro e fora do SES, dentro e fora de Portugal, por jovens cientistas sociais. Na origem do ciclo esteve a vontade de promover um diálogo interdisciplinar e interinstitucional. Assim, estes encontros têm-se desdobrado entre pessoas de várias áreas e instituições académicas, mas também de diferentes organizações da sociedade civil, incluindo artistas, ativistas, cidadãs e cidadãos comprometidos. A 15ª edição do Ciclo Jovem Cientistas Sociais adotou o tema dos percursos precários de jovens investigadoras e investigadores, sob o título Envelhecer Sem Crescer – Estratégias de Resistência de Profissionais de Ciência Face à Precariedade. Enquanto trabalhadoras ou trabalhadores, poderemos envelhecer sem crescer, que limites e possibilidades enfrenta atualmente um jovem ou jovem investigadora na construção de um percurso na ciência? Não podemos afirmar que a precariedade tem uma idade, quando jovens cientistas sociais de cabelo branco, já em fim de carreira, permanecem na categoria ou no rendimento inicial de investigador. De que forma o DL57 de 2016, ou a chamada Norma Transitória, o PrevPAP e o Concurso Estimulou o Emprego Científico Individual, apoiados por associações e sindicatos, redefiniram esta situação, que estratégias pessoais e profissionais ativam estes investigadores e investigadoras para firmarem e consolidarem a sua posição na feitura de ciência frente a um contexto de instabilidade e incerteza? Que tipo de recursos, do acaso biográfico à estratégia pensada e planeada, são usados para moldar um perfil e percurso que os sublinhe entre a multidão? Retrospectivamente, imaginando os futuros e o que os trouxe para a ciência, como se reinventaram e readaptaram no recorrer dos anos e o que esperam vir a ser, ter e fazer na profissão. A ciência é um país para velhos? Ou pode o ou a jovem atravessar a fronteira com a bagagem certa de temas, teorias e metodologias? Partindo do pressuposto que ninguém encontra e segura um lugar sozinho ou sozinha, que redes de relacionamentos, afetos e solidariedades profissionais tecem estas e estes investigadores para ter um posto de trabalho remunerado agora e depois? Frente também à atual pandemia, confinando e virtualizando muitas das atividades de investigação, do trabalho de campo à organização de eventos, quais os obstáculos encontrados e quais as possibilidades que se abriram no esforço diário para resistir à precariedade e construir uma carreira? Na edição Jovens Cientistas Sociais de 2020, refletiremos sobre a construção destes presentes e futuros, dos problemas às soluções, refazendo vidas e reimaginando profissões, partilhando, essencialmente é o tema do dia, estratégias de resistência para que outros e outras, jovens ou velhos e velhas, as possam multiplicar. Partiremos das experiências e vozes das e dos próprios investigadores e investigadoras daquelas e daqueles que ficam, partem ou mudam, trabalhando e resistindo. O ciclo Jovens Cientistas Sociais decorre no âmbito da semana de acolhimento dos programas de doutoramento do SES e da Universidade de Coimbra. Jovens que chegam, muitos desinformados e desinformadas, sobre as possibilidades e os obstáculos desta profissão, as suas vitórias e violências. Este dia também é para eles e elas. Na sessão da manhã, João Carlos Louçã e André Carmo, com comentários de Ana Oliveira, dão voz ao subtema solitário-solidário, lutas individuais e coletivas pela permanência na ciência. E, usando as palavras de Robert Reich, economista, sabemos há muito que as estruturas do sistema, políticas económicas, regradas pelo capitalismo, têm na sua matriz preservar, proteger e aumentar a riqueza dos ricos, colocando um stress maior na classe trabalhadora. Quando o poder e o dinheiro se acumulam no topo, quem nasceu na pobreza, ainda que tenha saído dela, acaba por voltar à mesma. Enquanto investigadoras e investigadores precários, doutorados ou pôs-doutorados, o que nos falta ou faltou? Se não foi o acesso à educação, porque não foi, terá sido a estrutura relacional, e deixem de dizer em inglês para que seja claro as connections, para a nossa manutenção no jogo, ou para uma suposta mobilidade ascendente? E aqui falamos simplesmente de assegurar um emprego, uma carreira, ou seja, ter trabalho pago. O que é que interessa e conta para o mercado de trabalho da ciência? Esses graus mais avançados têm a mesma importância? Os outputs científicos, os financiamentos obtidos, a nossa adequação aos requisitos da nossa avaliação, ou ainda é e será sempre quem nos acolhe e nos coloca nos lugares que importam? A velha endogamia, o inbreeding que calça sapato de salto cunha, perdoem-me a liberdade poética. Quando a incerteza, a instabilidade, quem salta entre bolsas, não nos permite ter, ou pelo menos não nos aconselha a ter, filhos, casa própria, puxando-nos do tapete de uma vida decente. Quando cientistas e investigadores são excluídos da possibilidade de prosperidade ou progressão, ou sequer da manutenção do seu emprego, com carreiras e salários estagnados, com o desemprego pendurado no final do contrato, de mãos dadas com medo, já a contar os anos que faltam para chegar à data, a quem serve a precariedade? Quem é beneficiado por ela? Favorecendo ela aos poderes instalados, quem tem e quem não tem interesse em acabar com a precariedade na academia? Por outro lado, como revalorizar o emprego e o trabalho da investigação? Como criar esperança em quem se sente parte do proletariado precarizado? Como criar uma rede de segurança que nos proteja? Como ajudar os jovens, alguns de cabelo branco, para que ainda tenham um futuro naquilo a que chamamos ciência? As greves, as manifestações, os sindicatos e associações podem ajudar? O que podemos construir e conseguir no coletivo para resistir? Para simplesmente podermos viver, ou seja, ter e ser um pouco mais, de uma forma mais justa e digna? Agradecemos, por favor, que todos e todas os participantes mantenham o microfone silenciado, até o momento, a sua própria comunicação e a audiência até o momento do debate. Passo a palavra ao colega que se segue, Dependente Irata, que apresentará os nossos convidados e comentadora e que dará também palavra a cada um pela sequência definida no programa. Bom dia a todos, obrigado, Susana, vou apresentadora da sessão da manhã, o João Carlos Louçã, que é antropólogo e investigador integrado no Instituto História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que investigou as relações de trabalho e dominação em call centers de 2013, e as utopias emancipadoras nas experiências de superação do capitalismo no Porto e nos Pirineus, em 2019. O segundo orador será Andréa Carmo, que é geógrafo, professor auxiliar na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora e investigador integrado no SICS Nova. Ainda coordenador do Departamento de Ensino Superior e Investigação do Sindicato dos Professores de Grande Lisboa e membro do Conselho Nacional da FEMPROV. E temos a comentadora, que é Ana Oliveira, socióloga, investigadora em paus de doutoramento no SES, onde integra o Núcleo de Democracia, Cidadania e Direito. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e mestre em Sociologia da Música pela Universidade de Edimburgo, concluiu em 2018 o doutoramento em estudos feministas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese A Expressão Normativa do Assédio, Aproximações Socio-Jurídicas à Sexo e Sexualidade. E, sem perder mais tempo, passo então a palavra ao João Carlos Loussão. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Um convite surpreendente para esta participação e que teve que ser acompanhado por uma explicação. É que o enquadramento de jovem cientista social causou-me estranheza de início e a Susana teve a paciência de me explicar que a ideia era mesmo essa. Ou seja, a história de alguém, doutorado recentemente, ia confrontar-se com expectativas e hipóteses profissionais na academia e circuitos da investigação científica e era a partir daí o contributo que eu poderia dar a esta iniciativa. Assim, peço-vos desculpa pelo eventual excesso de autobiografia, mas é que foi esse mesmo exercício que tive de fazer para organizar este meu contributo e para ensaiar convosco uma conversa que espero que possa ser útil. Agradeço francamente ao SES e à equipa de organização deste encontro essa oportunidade. Tenho 54 anos, com percurso escolar iniciado no início dos anos 70 do século passado. Feliz boa, filho de um militar e de uma advogada, tenho o privilégio de ter nascido numa família com recursos e onde a educação era encarada como componente fundamental da vida. Desde 74 que a escola pública foi onde estive matriculado e onde fiz a primária, o secundário, a licenciatura e mestrado, depois o doutoramento. Com 16 anos e cheio de vontade de independência, a escola passou para segundo plano das prioridades pessoais. Por vontade própria, tinha de ir e fui fazer outras coisas. Terminei o 12º ano como aluno externo através de exames nacionais. O mundo fora da escola era bem maior e as possibilidades pareciam infinitas. Até entrar para a faculdade passaram-se 11 anos. Foram anos em que fui vendedor ambulante e artesão, empregado de loja e biscateiro a recibo verde, formando em informática e em produção de vídeo. Fui assistente de produção no cinema e ajudante de carpinteiro, de decores, guarda-roupa e adrecista. Cumpri o serviço militar durante 18 meses. Entro para a faculdade com 27 anos, para o curso de Antropologia na Universidade Nova, pré-Bolonha, onde terminei a licenciatura 5 anos depois. Uma boa parte desses anos de faculdade continuei biscateiro, desta vez em trabalhos de recuperação do interior, ou seja, essencialmente arranjar e pintar paredes, portas, janelas ou chão. Foram tempos intensos em que as faculdades e os estudantes enfrentaram a introdução de propinas no ensino superior público e a sua lógica perversa. Foi uma época em que o tempo que passava na faculdade era em grande medida a construir a resposta de um movimento que exigia gratuitidade no ensino público, qualidade e democracia. A expressão da revolta de uma geração estudantil que deixou marcas profundas e conseguiu boicotar uma lei de um governo de maioria absoluta, expor a injustiça de uma situação onde o Estado se retirava das suas responsabilidades mais básicas. Tive a sorte e o meu tempo de estudante de licenciatura a ser também tempo de efervescência estudantil, quando o neoliberalismo foi enfrentado no movimento crescente que se espalhou pelo país. Aprendi nesse movimento tanto como nas aulas. E o percurso académico ficou bastante enriquecido com todas as ocupações e greves, com as manifestações e bloqueios, com as assembleias onde aprendíamos e ouvíamos uns com os outros a decidir o que fazer a seguir. Depois de licenciado, integrei um projeto de investigação médica junto de uma equipa multidisciplinar do Hospital de Santo António, no Porto. A monografia de conclusão de licenciatura tinha-me permitido abordar o tema de fertilidade e da morte em doentes de paramilhoidose no norte-litoral. Esse projeto que integrei foi uma continuidade deste trabalho. Projeto de curta duração, pago através de despesas de representação e deslocação, uns poucos meses, mas que talvez me permitisse acumular dados e balanço para o mestrado que projetava no Departamento de Sociologia, também da Universidade Nova. Desse mestrado concluí unicamente a parte curricular em 2002. Faço aqui um parênteses para vos informar que parte significativa da vida que levei e escolhi não foi tanto determinada pelas oportunidades e estratégias de afirmação profissional, mas mais pelas circunstâncias daquilo em que me envolvi ou me vi envolvido. Foi o caso da militância política numa estrutura partidária, num projeto editorial de um jornal mensal de que fiz parte, como redator e editor, nos filmes documentais que produzi e realizei, sempre com outras pessoas, nos movimentos sociais a que me dediquei. No primeiro ano e meio do milénio, trabalhei na Assembleia da República como assessor de um partido que ajudei a fundar e que elegeu pela primeira vez deputados. Ao mesmo tempo, abri com outros dois amigos um bar-restaurante no bairro Alto, em Lisboa. Um projeto arriscado e que mantinha de portas abertas um sítio histórico, taberna de galegos desde os anos 50 e um dos locais fetiches do bairro Alto, das gerações que nos anos 80 descobriam o bairro e a música rock. Nos 11 anos que se manteve aberto, este bar a que dediquei tempo e esforço, nunca aí consegui ter um salário ou um rendimento. Cada fim do mês era de aperto com os compromissos em salários dos funcionários, com os fornecedores e as obrigações fiscais. Em 2005, encontrei emprego numa pequena empresa de fornecimento de serviços de canalização e eletricidade, que se tentava implantar num bairro popular de Lisboa. Aí fui diretor administrativo, empregado de loja, canalizador. Aí conheci por dentro a miséria de tantas casas, envelhecidas como os seus ocupantes, com discutíveis condições de habitabilidade e inúmeras necessidades. Dois anos de salário e a empresa faliu, teve de fechar sem conseguir vingar. Continuei por conta própria a fazer as pequenas reparações de uma carteira de clientes já estabelecida. Trabalhei forçando o corpo e recorrendo à mão de obra de gente quase sempre sem experiência, mas com vontade e necessidade de trabalhar. Em 2010, resolvo voltar a inscrever-me na faculdade. O mestrado em Antropologia na Nova fez-me voltar a rotinas de estudo e trabalho académicos. Na investigação para a tese final, procurei conhecer as formas de trabalho em call centers e as estratégias de resistência, tantas vezes em registro oculto, das pessoas que aí trabalham. A Inês Fonseca, antropóloga com trabalho ímpar nas estruturas da memória operária no Alentejo e na região de Lisboa, nesse momento a dar aulas no departamento, aceitou orientar-me, o que fez com enorme competência. A meio dessa orientação, a Inês perde o contrato de meio tempo com a faculdade, e quando termina a tese e a defenda em júri, a minha orientadora já não tem qualquer vínculo com a universidade. Só a sua enorme responsabilidade é que permitiu a conclusão do mestrado com uma orientação presente e atuante. A Inês não voltou a ter qualquer relação profissional com a academia. No final de 2013, inscrevo-me no Doutoramento, Antropologia, Especialidade em Movimentos Sociais, Poder e Resistência, também na Nova. A experiência de uma bolsa de estudos da FCT permitiu-me pensar o tempo de trabalho académico para este último ciclo de ensino com alguma esperança. Dois concursos frustrados, nos anos de enorme redução do número de bolsas, manifestações e protestos, contestaram a gestão pública dos recursos para a ciência, pois muitas pessoas, como eu, tinham visto as suas expectativas seguradas. O tempo de Mariano Gago tinha terminado e a austeridade fazia-se visível também nas bolsas atribuídas. Em maio de 2015, o seminário de doutoramento que frequentava organizou uma conferência intitulada A Ciência Além da FCT, com ponto de interrogação. Nesta iniciativa realizada na Casa da Achada, em Lisboa, estudantes de doutoramento e gente de doutorada apresentavam os seus projetos que a FCT tinha recusado no concurso das bolsas. A pergunta que fazíamos, então, continua a aplicar-se. Haverá ciência possível, para além do financiamento público? À terceira foi de vez e consegui três anos de bolsa que me permitiram prosseguir e concluir o doutoramento com sucesso. Cumpri com os critérios exigidos da exclusividade, pelo menos em grande medida. Como todas as outras pessoas em doutoramento, fui participando em conferências, seminários e congressos, escrevendo artigos e capítulos, engrossando um CV em registro muito mais aleatório e determinado pelas oportunidades e interesses específicos do que por estratégias de reconhecimento nos critérios de valorização do mercado académico. E por aí estou agora. Sem qualquer vínculo laboral ou perspectivas de o vir a ter. Sem grandes expectativas nos concursos a concorro. Num centro de investigação de história contemporânea, estrangulado nas suas possibilidades e recursos. Notoriamente envelheço, sem crescer na academia. Mas sem nenhum drama, que continuo o biscateiro, agora na gestão de condomínios. Tenho também uma horta, onde vou buscar bastante do alimento necessário e mudei-me para a periferia sul de Lisboa, para uma casa onde não preciso pagar renda. Olho para os e as colegas, quase todas mais novas, alguns com percursos internacionalizados, com ambiciosos projetos de investigação, com carreiras imersas na dúvida e incerteza, a debaterem-se com a norma transitória, a concorrer ao emprego científico, aquele concurso com uma taxa de aprovação de 6%, uma segurança demasiado efêmera, a correrem atrás de oportunidades que são miragens para a maioria. Como no recente concurso do Museu do Aljuve, onde tantas colegas especialistas nas memórias da ditadura e com experiência de museus foram pertenidas por motivos de obscura política. Olho para uma geração de gente que tenta a investigação na academia, que depois de meia vida a estudar e a inventar as condições para o fazer, se encontra agora com o muro da precariedade e das promessas desfeitas. E olho para a academia, onde as ciências sociais são o parente invariavelmente pobre e de onde os investimentos públicos se distanciam cada vez mais. Recentemente, em Espanha, um conjunto de associações tomaram uma posição sobre o financiamento das ciências sociais no quadro da pandemia que estamos a viver. Concretamente, reagiam perante a única convocatória do Sistema Nacional Espanhol de Ciência, o Instituto de Saúde de Carlos III, que distribuiu 24 milhões de euros para a investigação sobre a Covid-19. Dentre as centenas de projetos financiados, nenhum do campo das ciências sociais. Os subscritores da nota de preocupação referiam o espanto pelo desinteresse da entidade pública financiadora em estudar as dimensões e efeitos sociais da pandemia. Concluíam. A pandemia está a transformar a nossa sociedade. As investigações biomédicas ajudam a salvar vidas. As investigações sociais mantêm vivas as nossas esperanças e vontades. Assinavam a Associação de Antropologia do Estado Espanhol, a Associação Espanhola de Ciência Política e Administração, a Associação Espanhola de Geografia, a Associação Espanhola de Investigação na Comunicação, a Federação Espanhola de Sociologia, a Sociedade Espanhola de Pedagogia. Por cá, em algum momento, teremos de voltar ao espaço que nos está a ser retirado. Não só a nós individualmente, jovens, velhos e investigadores, mas aos campos disciplinares onde trabalhamos. À sua relevância através dos currículos dos cursos, dos financiamentos dos centros de investigação e das linhas de projetos que são consideradas. Sem ter soluções óbvias para um problema estrutural ou recomendações sobre estratégias inteligentes possíveis, recorro à ideia de que não haverá solução para as ciências sociais e para a sua renovação, através das novas gerações, sem um entendimento radicalmente diferente do papel da ciência, do ensino e da investigação na sociedade em que vivemos. Enquanto as condições de trabalho estiverem a ser destruídas nos empregos industriais, nos serviços ou na produção material, o trabalho em ciência também será precário e condenado à incerteza. Enquanto crescer a precarização da força de trabalho e se reproduzirem os mantras dos neoliberais, do empreendedorismo e da responsabilidade individual perante a vida, a mão invisível do mercado a terminar financiamento dos públicos e hipóteses de crescimento económico, nenhuma política científica estará vocacionada para o conhecimento e o bem-estar comum. Em 1992, já há quase 30 anos, com a Eduarda Dionísio e o Vítor Ribeiro, percorri a Península de Setúbal para fazer um documentário sobre educação não formal, a memória de uma região operária na sua tradição educativa que pouco passou pela escola. Percorri coletividades e associações com bibliotecas, onde se liam coletivamente os jornais do dia, orquestras onde gerações aprenderam a tocar instrumentos e a interpretar peças. Conheci um sapateiro anarquista que sabia esperanto, um mestre carpinteiro de barcos sem sucessor. No filme que fizemos, registámos as memórias de um tempo em que aquilo que se aprendia era fundamentalmente fora da escola, em que a transmissão de conhecimento era muito mais garantida pela comunidade do que pelo Estado através da escola, em que a classe operária encontrava formas para se instruir em registro não formal, onde encontrava força e capacidade de luta. Hoje podemos esperar que os diplomas nos sejam úteis, oxalá sejam, que os muitos anos de formação escolar e académica são a nossa melhor hipótese para uma vida profissional interessante, ou pelo menos satisfatória. Na incerteza perante o futuro, onde não envelheço sozinho, lembro-me sempre deste filme e das suas conclusões. Uma classe condenada ao trabalho, à pobreza e à ignorância, encontrou formas para a sua instrução, para a partilha de conhecimento e para construir um futuro diferente a partir daí. Obrigado pela paciência de me ouvirem e passo a palavra. Muito obrigado, João Carlos de Loçã, por santíssima apresentação. Vou passar, já de seguida, a palavra ao André Carmo. Bom dia a todos e a todas. Enfim, antes, agradeço o convite para estar aqui a discutir um tema tão importante quanto é o da precariedade e tenho que dizer que me revejo muito naquilo que foi dito pela Susana e agora pelo João Carlos de Loçã, que, aliás, partilham comigo também a geografia da península de Setúbal. Portanto, temos esta afinidade com reverberações ao praia. Muito bem, esta intervenção pretende oferecer um contributo para a reflexão em torno do trabalho científico, da precariedade do sindicalismo e, para isso, eu gostaria de partilhar convosco algumas reflexões pessoais e na qualidade de alguém que tem estado diretamente envolvido como sindicalista e ativista nos últimos anos na luta pelas melhores condições de trabalho, o combate à precariedade no ensino superior. Mas também essa é a tónica desta apresentação, no domínio particular da investigação científica. Portanto, esta intervenção que eu irei fazer tem duas partes. Portanto, eu começarei por apresentar em prazos muito gerais alguns dos aspectos que me parecem importantes para compreendermos o sistema científico e o modo como tem incluído, colocando a tónica na precariedade, na problemática da precariedade laboral e depois partilharei também algumas reflexões em torno do sindicalismo no ensino superior e na ciência, tendo como referência a minha experiência enquanto sindicalista, no sindicato de professores da Grande Lisboa e também na FEMPROP. Para além disso, e era um aspecto que eu gostava de salientar desde já, embora seja um exercício difícil, eu vou procurar também nesta minha intervenção, tentar abstrair-me um pouco desta situação de exceção em que nos encontramos desde março passado, por causa da pandemia, contribuiu para intensificar e acelerar muitas das tendências que já se iam fazendo sentido e também para introduzir alguns elementos novos, muitos deles particularmente lesivos dos interesses dos trabalhadores no ensino superior e na ciência. Em termos de contexto, eu creio que importa sublinhar que ao longo das últimas décadas, e todos nós sabemos isso, assistiu-se a um aumento do número de doutorados, dos níveis de produção científica e da capacidade de captar financiamento internacional e, no entanto, os protagonistas deste progresso continuam a não ver o seu trabalho devidamente reconhecido através de vínculos laborais estáveis. Esta trajetória, como também já foi sublinhada anteriormente, tem ocorrido num ambiente em que predomina um certo discurso quase psicótico da excelência, como a alfa e a omega do funcionamento das instituições científicas, e é conhecido todos a lógica de publicar ou por ser, funciona como uma espécie de mantra que reduz muitos académicos à difícil condição de vítimas e cúmplices de um sistema vertiginoso que se autoalimenta sem parar para pensar no rastro de destruição humana e científica que vai gerando à sua passagem. O produtivismo académico atinge níveis hiperbólicos e isso tem consequências preocupantes ao nível, por exemplo, da saúde física e mental dos trabalhadores, cada vez mais em sobretrabalho, sujeitos a um grande desgaste e stress constantes que muitas vezes configuram situações de burnout e afetam muito o seu bem-estar e a qualidade de vida, mas também têm implicações ao nível do funcionamento das instituições, da degradação da qualidade das relações entre pares, pois a competitividade tende a sobrepor-se cada vez mais e de forma mais insidiosa e perniciosa às lógicas de solidariedade e cooperação, que, aliás, o João Carlos referiu em algumas das suas passagens, no outro tempo. Pelo menos desde o ano 2000, a despesa em investigação, apresentando agora alguns números, a despesa em investigação e desenvolvimento é inferior a 1,5% do PIB, encontra-se abaixo da média europeia, é superior a 2% do PIB, e o financiamento em ID é menor hoje do que era em 2011, sendo as áreas mais sacrificadas, o apoio a projetos de investigação e desenvolvimento e a contratação, trabalhadores científicos, diretamente, a prazo. E a despesa por investigador é menos de metade da média europeia. Por outras palavras, embora existam outros fatores que ajudam a explicar o atual panorama da ciência portuguesa, é no subfinanciamento crónico que podemos encontrar uma das raízes mais profundas, uma das raízes mais importantes de muitos problemas, que têm caracterizado a evolução deste setor ao longo dos últimos anos e que se têm vindo a arborizar. Portanto, é essencial alterar o modelo de financiamento, reforçando, tornando-o mais previsível e menos dependente de fontes de financiamento competitivas, contrariando a lógica, a cultura do projeto, de modo a permitir o desenho de uma estratégia científica de médio e longo prazo, apoiada em financiamento proveniente do orçamento de Estado. Eu diria que isto é uma questão de soberania nacional também, se quiser. A precariedade laboral que afeta os investigadores, a grande precariedade laboral, também decorre da gritante desvalorização da carreira de investigação. Eu não sei se muitos sabem, mas ela efetivamente existe. Existem hoje muito mais investigadores doutorados precários do que integrados na perspetiva carreira e isto tem ocorrido lado a lado com o recurso abusivo ao Estatuto do Bolsa de Investigação Científica para a contratação de investigadores. Portanto, por este motivo temos assistido ao envelhecimento, ou em algumas instituições, em particular nos laboratórios de Estado, por exemplo, até mesmo à extinção de muitos corpos de investigadores altamente qualificados e à degradação de suas condições de trabalho. Portanto, é para que os laboratórios de Estado oferecem aqui o melhor exemplo, o exemplo mais acabado desta desmerescência, deste desinvestimento estrutural, sistemático, reiterado, que tem estas consequências bastante nefastas para o conjunto do sistema. Este cenário colide com uma das conclusões de um relatório recente, creio que de maio, elaborado por uma comissão independente que avaliou a implementação do programa de estímulo ao emprego científico. Então, é um momento insuspeito, não tem nada de ativista nem de sindical. Deste diz-nos assim, e estou a citar, a consolidação do emprego científico requer que as instituições científicas e de ensino superior profissionalizem a atividade de investigação e desenvolvimento. Isto é, que adotem percursos profissionais, entre parênteses, voo, carreiras, para os investigadores, que integrem posições remuneradas com condições de acesso claramente previstas em carreiras, mapas de pessoal, uma parte substancial das quais ocupadas por detentores de contratos de trabalho sem interno. Portanto, aquilo que nós temos vindo a defender perante este cenário é a necessidade de reconhecimento da investigação como uma parte integrante e essencial do sistema científico e tecnológico nacional, onde fim a este regime precário a que estão sujeitos os investigadores, através da aplicação da Carta Europeia do Investigador, da Diretiva Comunitária 9970, da implementação de um rácio mínimo de investigadores de carreira nas instituições de ensino superior, para que estas possam ter acesso a financiamento competitivo. Portanto, as instituições devem ser efetivamente avaliadas e financiadas, tendo em conta a porcentagem de investigadores integrados nos seus quadros. Portanto, de outra forma, nunca terão incentivos para a contratação de investigadores para a respectiva carreira e estes terão sempre, como todos nós sabemos, um estatuto de subalternidade face aos docentes, num quadro que não promove o desenvolvimento sustentável do sistema científico. Portanto, evidentemente todos sabemos que há múltiplas tensões e uma proverbial incapacidade para dialogar entre investigadores e docentes. Portanto, isto agudiza ainda mais esta situação. Portanto, eu creio que a este respeito é inadmissível a continuidade da existência de bolsas para doutorados, que agora se denominam bolsas de investigação pós-doutoral, se a memória não me falha, e a sua extinção tinha sido, aliás, anunciada pelo ministro Manoel Heitor. Portanto, apesar disso, não o fez. Portanto, neste momento, coexistem quatro formas distintas de contratação de doutorados. Podem entrar na carreira, que é uma miragem, como já foi dito. Podem entrar por contrato a termo, não é? Via Lei 57, o professor PODL 57, mas acabou na lei. E, por via também das bolsas de investigação pós-doutoral. E, portanto, como é evidente, à luz destas opções, as instituições vão tender a privilegiar aquela que cria relações laborais mais externas e que os desresponsabiliza, num certo sentido, de todas, toda e quaisquer, enfim, passa o que nós uma responsabilidade para com esses trabalhadores. Gostava de, em termos de enquadramento, gostava ainda de fazer um breve apontamento sobre a PrevPAP. Começava o programa de regularização dos vínculos precários na administração pública, em que a FAN-PROF e os seus sindicatos estiveram diretamente envolvidos, participando nas reuniões, enfim, ao longo de muito tempo. E, ao longo desse período, fomos também sistematicamente denunciando os problemas associados ao programa, no caso das carreiras especiais de ensino superior, tanto sempre como de investigação, e todos sabemos que os números ficaram muito aquém do que todos desejávamos, aliás, como em todas as outras modalidades de combate à precariedade que têm vindo a ser promovidas nos últimos anos. Portanto, eu creio que se perdeu uma grande oportunidade para, efetivamente, combater a precariedade científica, um programa que tinha tudo para dar aqui um passo de gigante e que ficou muito à canta. Ficou também a nu o facto das instituições de ensino superior conviverem muito bem com esta situação. E nunca, nunca, enquanto corpo coletivo organizado, seja por intermédio do CRUCO ou do PECISP, tomaram quaisquer medidas que efetivamente constitui-se um contributo efetivo para o combate à precariedade. Antes, pelo contrário, algumas vezes, ao longo do processo, tomaram posições públicas que eu creio que não podem deixar de ser vistas como ofensivas ou insultuosas. Eu te recordo aqui, em particular, o comunicado do CRUCO de 6 de março de 2018 em que dizia, passo a citar, a missão das universidades pressupõe uma rotação elevada dos seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada dependente de durações temporais e elevadas que não deverá ser confundida com necessidades permanentes. Portanto, todos nós, ao longo do PREVPAP, fomos com um tomando de contato com situações de colegas que estavam há 10, 15, em alguns casos, mais raros, mas existentes, há 20 anos ligados a instituições, desenvolvendo trabalho de investigação e não só, de forma prolongada, no seu cotidiano, portanto, constituindo efetivamente uma função permanente, uma necessidade permanente, satisfazendo uma necessidade permanente e, apesar disso, eram consideradas necessidades não permanentes por parte das instituições, por múltiplos argumentos contraditórios entre si, seja porque os projetos de investigação têm uma duração limitada, portanto, ao terminar, há uma interrupção que interrompe justamente essa lógica da permanência, enfim, eu creio que o PREVPAP nos deu também um conhecimento muito profundo do conjunto do sistema e que, aliás, deixo aqui o rep, se algum investigador tiver vontade de fazer uma etnografia, um trabalho de investigação profunda sobre uma espécie de livre negro da ciência em Portugal, encontra no PREVPAP um manancial imenso de informação para poder desenvolver o seu trabalho. Portanto, aqui o rep, quem estiver a ouvir e tenha-se desejo, a ser contado, estou perfeitamente disponível para poder apoiar nesse trabalho. Ainda assim, queria dizer, portanto, é preciso sublinhar que se não tivesse sido o papel desempenhado pelos sindicatos, pelos diversos ativismos que se foram desenvolvendo ao longo destes anos em torno do combate à precariedade, ou de um certo renascimento de um certo ativismo, eu creio que é indissociável da lógica da geringonça, se quiserem, que devolveu alguma esperança, pelo menos nas suas fases iniciais, a uma comunidade laboral bastante precarizada. Portanto, se não fosse esse trabalho, os investigadores não tinham sido abrangidos pelo programa, na sua fase inicial, o PREVPAP excluía os investigadores e isto contrariou a vontade de uma estese e das instituições, portanto, foi através dessa ação, dessa luta que nós conseguimos que os investigadores fossem envolvidos e, enfim, a nossa ação colocou também a questão da precariade científica na esfera pública, pois até então era um problema que apenas se conhecia num círculo mais restrito de afetados. Portanto, a extensão do problema é muito maior do que se pensava. E ficámos também a conhecer o peso enorme que assumem, não vou ter tempo de desenvolver, mas fica aqui este racisto, que assumem as instituições particulares sem fins lucrativos, que são um dos maiores sustentáculos da precariedade na ciência que os combateram. Portanto, a exclusão dos investigadores com vínculo IPSF e IPSFLs do PrefPAP, por alegadamente destas não fazerem parte da administração pública e agora todos saibamos que a esmagadora maioria dos colegas faz efetivamente trabalho em íntima ligação ou estreita conexão com a administração pública e fechará para o futuro como uma verdadeira vergonha deste processo. No que toca à reflexão, passando agora para a segunda parte, no que toca à reflexão acerca do sindicalismo que o ensino se cria na investigação científica, onde já fui fazendo algumas observações pontuais, mas gostava de dizer o seguinte também, recomendo algumas ideias que já apresentei noutros momentos. Parece imigável que existe hoje em termos globais uma tendência para a declínio das taxas de sindicalização e por bom seguimento da influência social dos sindicatos, em termos globais. Importa não esquecer este respeito, e aqui o caso português é particularmente ilustrativo disto que vou dizer, não são poucos os free riders, aqueles que beneficiando diretamente dos ganhos e das conquistas sindicais, não só não dão qualquer contributo para que este se torne uma realidade, como não correm quaisquer dos riscos inerentes à atividade sindical e eles, como sabemos, existem. Assumindo que o futuro que desejamos, coletivamente, é o da revitalização do poder dos sindicatos e é com esse objetivo que devemos trabalhar, o sindicalismo em ensino superior na investigação científica tem de enfrentar vários desafios importantes, tais como, por exemplo, o envelhecimento dos quadros sindicais, a necessidade de representar trabalhadores precários ao mesmo tempo que se combate a raiz do problema, a precariedade laboral, e, por fim, a capacidade de estar atento ao possível aparecimento de outras formas de organização e representação dos trabalhadores, nums casos para forjar novas relações e trabalhar em conjunto, nums outros para impedir uma maior fragmentação e divisão dos trabalhadores. Portanto, esta é uma questão olhando para os últimos anos e aqui tenho, enfim, o referencial é o meu trabalho no SPGL e no FEMPROF, como já disse anteriormente, eu creio que nós temos feito um trabalho razoável ao nível da aproximação ao precariado na ciência. No caso do ensino superior e a investigação são sobretudo os investigadores, não tanto os docentes, embora também existam muitos docentes convidados, precários, mas não é essa a tónica da minha intervenção. Dizia eu, tanto ao nível desta relação com os investigadores como no quadro da colaboração com outras organizações, cujo foco incide sobre os trabalhadores precários. E aqui estou a pensar nas relações que temos vindo a desenvolver com a ABIC, em particular, mas também com diferentes núcleos de bolseiros de investigação que surgiram na FCSH, no Instituto Superior Técnico, o MinTech, no ICS, que é, digamos, o epicentro, em torno do qual se foi estruturando e vertebrando a rede de investigadores contra a precariado científica. e, por outro lado, também ao nível do rejuvenescimento dos coedos sindicais, creio que tem sido dado alguns passos importantes, ainda que tímidos, e havendo uma grande margem para melhorias. Portanto, apesar disto, o problema de fundo permanece para mim, como atrair mais colegas para a atividade sindical, como aumentar o número de sindicalizados e como aumentar a nossa capacidade de penetração na academia. Os dados recolhidos no inquérito à precariedade que levamos a cabo mostram que existem, pelo menos, três grandes conjuntos de não sindicalizados. Existem os precários, aqueles que, devido à sua situação socioprofissional, consideram que não faz sentido ou que os custos associados a essa ligação são excessivos. Os céticos, que olham com desconfiança e descrença para os sindicatos, muitas vezes considerando excessivamente politizados ou secretários ou incapazes de dar resposta aos problemas do setor. E um terceiro grupo, os ignorantes, à falta de menor expressão, que, pura e simplesmente, não sabem que existem sindicatos na área de ensino superior em investigação e isto é algo particularmente notório no caso de investigadores bolseiros, que reconhecem da falta de informação e por isso permanecem indecisos ou por isso simplesmente nunca pensaram sequer na possibilidade de sindicalidade. Este último grupo é claramente maioritado. À luz destes dados, aquilo que resulta claro é que um dos problemas centrais reside na falta de informação de qualidade sobre a atividade sindical desenvolvida e pelos seus sindicatos, o FANTROF, neste caso, incidido sobretudo sobre as questões da representatividade e dos resultados alcançados devido à negociação e à luta sindical. Que, apesar de existir uma tendência negativa de perda, existem alguns resultados que dão algum ânimo, alguma esperança, portanto, mas sem força, sem organização, mais resultados não serão objetivos de ser alcançados. O que importa, em primeiro lugar, adotar uma postura de maior abertura relativamente aos trabalhadores precários e, em segundo lugar, para eu levar a cabo uma ampla campanha de informação e esclarecimento de âmbito nacional com as iniciativas de proximidade com a difusão de materiais informativos por rede digital, eventualmente, que sirva para reforçar os quadros dirigentes, militância sindical, sobretudo entre os investigadores, isso também permite rejuvenescer os quadros sindicais, combater a ignorância, desconstruir preconceitos e ideias feitas, mostrando que o papel desempenhado pelos sindicatos é importante, é insubstituível, aliás, a sua relação, no caso da FEMPROF, com a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, com o CGTP, ele confere um caráter distintivo relativamente a outras forças existentes neste campo, um enraizamento mais profundo no mundo do trabalho, na economia e na sociedade, então, esses são aspectos importantes. Para terminar, em suma, estou a concluir aqui uma nota de otimismo e esperança. No domínio do trabalho, enquanto o eixo fundamental da vida em sociedade, do funcionamento da economia, do enriquecimento pessoal e cultural, do desenvolvimento humano no sentido amplo e lato, a resistência é a única resposta que podemos dar para tentar contradiar o processo de desvalorização e precarização do trabalho que está em curso desde algumas décadas a esta tarde. Parafraseando-os, é Mário Branco, resistir é vencer. E para isso, é essencial que cada um de nós, enquanto espaços de ação coletiva organizada, podem ser sindicatos, associações ou movimentos sociais, pois essa é a única forma de ultrapassarmos a nossa própria existência atomizada, que nos leva muitas vezes a experienciar como fracassos individuais problemas que são eminentemente sociais e políticos. Essa é, creio, a única forma de construir esperança e solidariedade no mundo que é no que toca ao trabalho, tão contrário a estes dois valores, embora eles sejam, do meu ponto de vista, absolutamente essenciais para pensar sequer na possibilidade de uma transformação progressista e emancipatória do mundo do trabalho. Termino assim a minha intervenção. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. muito obrigado André Carmo, por ser finíssima apresentação e passo já de seguida a palavra à nossa comitadora Ana Oliveira. Bom dia, eu começo por agradecer este convite da Comissão Organizadora do Ciclo de Jovens Cientistas e também por cumprimentar o João Carlos Laceio e o André Carmo, quem desde já agradeço a exposição e as suas intervenções. Eu vou estruturar comentários que eu já tinha previamente mais ou menos definidos a partir de três eixos, também, que no fundo vão muito, convergem muito naquilo que foi, convergem com aquilo que foi dito, é bastante linear com aquilo que tem sido dito pelos colegas que falaram anteriormente. Então, o primeiro eixo dos meus comentários parte precisamente dos conceitos, eu não sei se estão a ter problemas, estão dizendo, não, com o primeiro eixo parte dos conceitos que dão título e que acabam por informar esta sessão e começo pela categoria jovem. Então, se o adolescente é a nova figura do consumidor apolítico, criado pela sociedade da abundância, do consumo e da informação do pós-guerra, como materializado por diferentes autores, o jovem expandiu-se como uma figura no campo existencial e como uma forma no campo organizacional. No campo existencial, penso nomeadamente na figura do jovem enquanto empreendedorismo existencial, sujeito e objeto desse investimento em si. Como forma no campo organizacional, jovem surge como uma etapa num processo que é acumulativo, progressivo e evolutivo. E neste sentido, jovem como um estágio ou uma condição para a consolidação. Em ambos os campos, a condição de jovem surge duplamente como um dispositivo de docilização, um dever ter cuidado de si e um dever ter resiliência e como um dispositivo económico, um dever ser empreendedor de si e um dever ser persistente. Um segundo aspecto, e diretamente relacionado com isto, refere-se a esta ideia do crescer e da centralidade que o trabalho assume nesse crescimento. O trabalho é implemento entendido como condição para crescer e concretização do crescimento. E recuperando aquela que tem sido a epígrafe de vários trabalhos, o pessoal é político, o pessoal não só é político como é uma escolha pessoal e é enquanto escolha pessoal que mascara as configurações sistemáticas do poder e que não só não desafia o discurso dominante e legitimador do trabalho, como assume o trabalho como um modo do sujeito se cumprir como um sujeito de direitos económicos e, logo, sociais. E, portanto, como argumenta Cathy Wicks, uma académica norte-americana, no seu livro de 2011 The Problem Will Work, o trabalho produz não apenas bens e serviços, mas sujeitos políticos e sociais. Ou seja, esta relação salarial gera não apenas rendimento e capital, mas indivíduos disciplinados, sujeitos governáveis e cidadãos responsáveis e respeitáveis. Que é... Bom, esta questão levar-nos-ia para uma discussão sobre modelos sociais que permitissem relativizar a centralidade do trabalho na constituição e na concretização do sujeito e do seu crescimento. Mas esta é uma discussão que não aprofundarei aqui e que se relaciona amplamente com as presunções sobre este terceiro aspecto que me vou referir e que trata esta definização de solitário barra solidário. O solitário ganha no contexto deste ciclo e deste seminário uma carga negativa que eu não assumo a priori. O processo de escrever é, em larga medida, um processo solitário e poder estar solitário para escrever é o privilégio de que falava Virginia Woolf A Liberdade Económica permite a liberdade descrita e, portanto, quando, perante lógicas de financiamento das ciências sociais não só, mas, aliás, a lógica de financiamento das ciências sociais é amplamente inspirada nas ciências objetivamente científicas e é uma provocação lógico, tem acrescentemente privilegiado lógicas piramidais de investigação pessoas em equipas com dependências funcionais e aqui não é um elogio aos free riders de que falava André Carmo não é por aí mas é compreender como a impossibilidade de estar solitário de ser solitário na investigação torna a premissa do solidário particularmente problemática ou seja e aqui penso numa cena do premiado filme Parasitas é uma cena em que a empregada doméstica respondendo ao marido que elogia a patroa de ambos como sendo uma senhora simpática lhe responde se eu fosse rica também seria simpática seria até muito mais simpática e portanto aqui a minha questão é quem pode ser solidário a quem é permitida essa possibilidade quando ser solidário como compatibilizar esta possibilidade de solidariedade de ser solidário para com quando o currículo é testemunho é índice deste crescimento e do seu sucesso ou insucesso e é um currículo que está amplamente dependente dos convites de solidariedade que não é moral se fala quando estamos perante dependências funcionais e à mercê deste sistema onde se entra por convite tantas vezes como ser solidário quando não é permitido ser solitário e esta solidariedade moral parece-me de várias formas responder mais a um enquadramento e a uma ânsia embrincada neste mercado académico também já foi aqui falado anteriormente ou o mercado de redes e de equipas de investigação que são competitivas e que estão em competição perante a degradação da relação entre partes também aqui pegando nas palavras de João Carlos Louçã aliás a degradação entre partes foi creio que talvez Andrade Carmo que falou que convergem ou acentuam pelo menos na minha opinião o diagnóstico feito à academia em Portugal onde as pessoas não se criticam e assim podem continuar a trabalhar juntas e aqui estou muito disponível para ser corrigida muito disponível para ser corrigida mas há uma desistência da disputa epistemológica dentro da academia em Portugal e também no SES e não se trata tão só desta desistência em si mas das suas consequências do corralar dessa disputa e dentro de uma racionalidade económica e dentro de uma estrutura que convive com modelos feudais e modelos de incubadoras de ideias incubadoras de ideias inovadoras a apresentar a um financiador e portanto esta discussão leva-me também a um segundo eixo e que se refere às noções de emprego e de atividade intelectual que não passa necessariamente pela sua empregabilidade mas cuja aspiração que aqui tem vindo a ser muito falada e sindicância acaba por ventura por asfixiar a atividade e este é o grande paradoxo que parece-me que não sendo específico das ciências sociais ganha neste campo um aspecto particularmente paradoxal atendendo à imbricação histórica dos saberes e dos poderes que conjugaram a expansão da governamentalidade contemporânea e consolidação das ciências sociais em Portugal nomeadamente a expressão academia de estado torna-se quase uma redundância tendo em conta que muitos dos desenvolvimentos subdisciplinares foram ao encontro de induções e de necessidades regulatório-governamentais nomeadamente na área da família e na área do trabalho esta relação academia e necessidades de diagnóstico governamentais que fora durante algum tempo desconfortável que ainda é desconfortável e que vai sendo denunciada afigura-se crescentemente silenciada e instalada na vida das instituições também como já aqui foi referido e tão mais silenciada quanto silenciada é o debate em torno do estatuto epistémico das ciências sociais e os fins para que esse estatuto é invocado ou tem sido invocado e por um lado temos linhas de financiamento que estabelecem e determinam os termos as presunções e o fim das investigações como os 17 objetivos do milénio cuja terminologia e quadros teóricos entram nas agendas institucionais como um dado adquirido como um parte das regras e por outro lado temos uma crescente invocação das ciências sociais que reclama a importância da atividade a sua relevância a sua aplicabilidade e a sua cientificidade e deste modo as ciências sociais têm convivido pacificamente quer com a evocação quer com a justificação de se estabelecerem como um recurso de legitimação das políticas públicas e esta é uma relação que é esta a relação que muitas vezes acaba por não ser discutida porque os termos do pacto académico e do pacto laboral ou do pacto institucional estão demasiado degradados também mais e aqui o meu ponto e é só provisório aliás como grande parte daquilo que eu penso é simplesmente provisório é que é a aspiração a um emprego que tem porventura corrompido esta atividade da investigação nos termos atuais ou seja uma atividade que não se esgota na academia não tem porque se esgotar na academia mas que encontra na academia um monopólio de validação um monopólio que se tem negociado na arte de celebrar como importante e portanto talvez a única forma de se fazer ciência social seja lá o que isso for seja fora da academia ou pelo menos fora de uma academia refém de um rating ou seja de um sistema de classificação institucional e individual no qual é parte ativa no qual é parte que estimula internamente e externamente a Universidade de Coimbra tem um outdoor de 20 metros por 5 metros a falar da excelência da sua instituição por exemplo e da internacionalização uma vez mais e de todos estes slogans que acaba por ser por privilegiar ou pelo menos se não dá para contornar pelo menos depositar ou não depositar uma ideia sebastiânica neste resgate epistemológico que a academia trará e isto leva-me a um terceiro eixo sobre esta vontade da exceção ou seja porque gozaria a academia e o que fazemos de um regime excepcional face às restantes atividades e áreas e aqui também pegando um bocadinho naquele que foi o percurso narrado pelo João Carlos Lofan se não é por ser importante válido e relevante o que fazemos por que razão investiria o Estado ou os Estados dinheiro dos contribuintes para a nossa investigação por que razão eu estudar o estatuto jurídico da sexualidade merece ser financiado enquanto eu bordar pintainhos em panos de limo não e esta 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 parte mais contraditória que é se foi a universidade profissionalizante com várias das lutas que aqui foram faladas também de uma tendência ou pelo menos de uma vontade da gratuitidade do ensino público e vontade de uma massificação de maior entrada das pessoas no ensino público se é também se foi essa universidade que permitiu que aqui estivesse que aqui estivéssemos ou pelo menos parte de nós aqui estivesse e isso de facto ou seja o acesso ao ensino superior é considerado nos índices de desenvolvimento dos países mas se essa foi a condição parecem também ser essas as condições para criadas pela massificação do ensino superior ou seja em torno das leis do mercado e da massificação do acesso que permitem não é que permitem mas são paralelas à desvalorização do dispositivo de distinção que a universidade parecia trazer de alguma maneira e portanto é em torno de conceitos como a universidade neoliberal que surge a indignação mas de alguma forma tem sido esta permissão que tem sido ou seja tem sido de alguma forma esta universidade neoliberal que tem permitido ou que tem sido impulsionadora do acesso a mais graus a mais pessoas e se tem sido essa também a sua impulsionadora como justificar a distinção de que parecia gozar ou seja como justificar a singularidade e o financiamento dessa singularidade como um fim em si e não um meio para resolver problemas do milénio ou para acabar com a pobreza no mundo ou para acabar com a violência de género e por exemplo relativamente a 2015 segundo dados da Pordat e eu sei que há dados mais recentes nomeadamente da OCDE mas em 2015 havia em Portugal 3 mil pessoas doutoradas os números são muito superiores atualmente dessas 3 mil pessoas um terço eram doutoradas nas ciências sociais e nas humanidades ou seja mais do dobro das pessoas doutoradas nas ciências exatas e naturais mas este número que é crescente atualmente claro não tenho esses dados mas é superior ainda algo diz a mais a minha pergunta no modelo atual haveria forma de ser diferente ou seja e certamente que haveria forma de ser diferente é uma pergunta mais retórica do que outra coisa mas só me ocorre que tal só parece possível se o trabalho deixar de ser a condição para aceder a um rendimento e se a academia com as suas linhas de financiamento deixar de ser condição para aceder a atividade de investigação nomeadamente porque a precariedade como também tem vindo aqui a ser muitas vezes referida não é uma disfunção não é um desvio corrigível do sistema é constitutivo é funcional era aquilo que se fala que falava também André Carmo ainda há pouco de das lógicas e da narrativa das instituições que acabam por se responsabilizar daquilo que é o estado das coisas é que de facto há também há receio as instituições temem o comodismo temem o conforto temem o conforto de pessoas que não têm que lutar já por nada a ideia do funcionarismo público aquela ideia negativa não é preciso mexer ou seja se as pessoas estiverem que sempre a lutar por alguma coisa tornam as instituições mais dinâmicas já não estou a dizer que defenda ou que não defenda mas o que eu estou a dizer é que esta precariedade é muito constitutiva é muito dinâmica para as instituições a Universidade de Clima por exemplo tem lucrado imenso com ter muita gente precária e cada vez mais precária e cada vez mais velha porque isso faz com que as pessoas se tornem como se dizia sempre o desemprego é uma oportunidade e portanto a precariedade não é só uma oportunidade para as pessoas que são precárias mas também porque acaba por socializar as outras porque acaba por as socializar nesse contexto e há um exército de reserva à espera e portanto é muito mais funcional do que desfuncional e se isto não tornaria de facto o sistema ou a academia mais estimulante ou menos mais estimulante ou mais justa ou menos violenta pelo menos torná-la aí menos importante menos importante no modo e nas práticas de pensar o mundo e menos relevante nesta coisa do crescer e talvez o desafio seja como também aqui foi referido inventar formas de fazer investigação também não sucumbindo nem ao sucesso individual que tem de alguma maneira criado a ilusão de que é possível e sendo-se muito bom consegue-se ou seja não assentar na ilusão dos for your riders certo o sucesso ou a responsabilidade individual que também foi aqui falado mas de alguma maneira mas de alguma maneira e aqui se calhar também termino recorrendo a John Stuart Mill que já no século XIX dizia que ele falava em relação à sujeção das mulheres mas creio que será indiferente aqui que é as pessoas queixam-se do não se queixam aliás do poder dos seus senhores mas queixam-se da tirania e portanto a questão seria relativizar o poder da academia na definição das linhas nas linhas teóricas que informam a investigação que acaba por de alguma maneira permitir o financiamento e discutir esse poder e não discutir a tirania ou seja aquilo que leva a que uns sejam reconhecidos por essas linhas de financiamento e outros não e serão mais ou menos estes os meus comentários por agora Muito obrigado Ana Oliveira pelos comentários Isso